Tudo bom pessoal do Youtube, é mais um prazer trazer mais um vídeo para vocês, toda honra, toda glória de Deus porque ele é o criador dessa natureza maravilhosa. Hoje eu quero trazer um vídeo muito importante para todos vocês para quem não me conhece, eu sou Mauro Alves do canal Aproveitando a Natureza sejam todos bem-vindos ao meu canal. E olha só pessoal, hoje eu quero passar uma dica muito interessante para vocês como fazer o seu pé de jabuticaba crescer 3 vezes mais rápido é o que eu vou passar para vocês aqui agora. Primeiramente pessoal, você tem que ter um bom substrato como que eu planto uma mura de jabuticaba? Aqui o vaso é de 45 litros, só para vocês terem uma ideia eu uso 3 medidas de terra preta ou terra vermelha, 1 medida de esterco de galinha ou de gado curtido meia medida de cinta de queimada e 150 gramas de calcário. Essa medida eu faço tudo em vaso de 20 litros pessoal agora outra coisa para essa jabuticabeira crescer mais rápido que não pode faltar são os nutrientes no solo. Eu faço uma adubação nela de 3 em 3 meses é agora o segredo de tudo que eu vou passar para vocês. Olha só, eu utilizo um adubo chamado 20-05-20 é o NPK 20-05-20. Eu coloco aqui na borda do vaso 1, 2, 3, 4, 5 colheres de sopa do NPK 20-05-20 de 3 em 3 meses. Essa minha jabuticabeira é uma jabuticabeira híbrida, ela já produziu frutos e agora ela vai voltar a produzir de novo. É porque aconteceu uns problemas comigo numa época e aconteceu que eu descuidei um pouco dessa planta. Aí o que aconteceu? Ela parou de produzir mas ela vai voltar de novo porque a híbrida ela produz o ano inteiro. Agora outra coisa que eu vou falar para vocês. Por que ela vai crescer mais com esse adubo? Porque ele contém 20 de nitrogênio e 20 de potássio e 5 de fósforo. Nós sabemos que os solos brasileiros, eles são fraquíssimos em nitrogênio. Então a planta, ela necessita do principal nutriente para o crescimento que é o nitrogênio. E também o potássio vai deixar sua planta mais resistente, mais resistente a pragas e doenças, mais resistente a quantidade de sol e mais resistente ao frio. Agora outro adubo que eu utilizo também de 3 em 3 meses. Eu utilizo os dois juntos. São 150 gramas do esterco da galinha. Mauro, eu posso jogar o de gado se eu não tiver o da galinha? Pode pessoal. Mas o da galinha, ele é 5 vezes mais forte do que o esterco do gado. Então se você quer ter um bom resultado, você utiliza o esterco da galinha. Que é riquíssimo também em nitrogênio e vários outros nutrientes que a sua planta necessita. Então é isso daí pessoal. Agora outra coisa. Sempre planta jabuticaba em sol pleno pessoal. Onde que ela pegue muito sol e você vai ter que molhar ela bastante. Todos os dias. Deixar sempre úmido pessoal. Porque a jabuticaba adora água. Uma dica para você manter a sua planta sempre úmida no vaso. Molhando uma vez por dia só. É isso daqui. É você jogar capim seco nela. Por que? Aqui não vai deixar o sol bater lá no solo. Então o que acontece? Ela vai absorver melhor os nutrientes. Vai absorver melhor a quantidade de água. E vai manter sempre úmido. Quem gostou do vídeo dá aquele joinha. Como gostou, compartilha. Se inscreva no canal. E que Deus abençoe a todos. Tchau.